Getúlio Dornelis Vargas Getúlio Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, no interior do Rio Grande do Sul, no município de São Borja, fronteira com a Argentina, filho de Manuel do Nascimento Vargas e de Cândida Francisca Dornelis Vargas. Na juventude, alterou alguns documentos, para fazer constar o ano de nascimento como 1883. Este fato somente foi descoberto nas comemorações do centenário de nascimento, quando, verificando-se os livros de registros de batismo da paróquia de São Francisco de Borja, descobriu-se que Getúlio nasceu em 1882, constando no seu assento de batismo. Pelo lado paterno, seu pai é também descendente de famílias paulistas e era descendente, por exemplo, de Amador Bueno, personagem de destaque na história de São Paulo e, patriarca de muitas famílias não apenas de São Paulo, mas também de Minas Gerais, Goiás e do sul do Brasil. Uma vez na presidência, vários pesquisadores quiseram encontrar alguma origem nobre na sua árvore genealógica, mas Getúlio Vargas demonstrou falta de interesse no assunto. Na ocasião, Vargas disse, nesta matéria de genealogia é melhor não aprofundar muito, porque às vezes pode-se ter a surpresa de acabar no mato, píndios ou na cozinha, negros. Getúlio manteve-se sempre ligado à principal atividade econômica dos pampas, a pecuária, e, assim iniciou seu discurso, em Uberaba, durante a campanha presidencial de 1950, quero que saibam que lhes vou dizer as coisas na linguagem simples de companheiro. Nossa conversa será no jeito e estilo daqueles que os fazendeiros costumam fazer de pé, junto à porteira do curral. Getúlio possuía, em 1950, três instâncias, Itu e Espinilho, em Itaqui, e a instância Santos Reis, em São Borja. O acontecimento precipitou a volta de Getúlio e de seus irmãos para o Rio Grande do Sul. Voltando ao Rio Grande do Sul, inicialmente tentou a carreira militar, tornando-se, em 1898, soldado na guarnição de seu município natal. Soldado, com apenas 16 anos, já que nascerá em 1882, constatou a citada revista do O Globo, em 1950. Em 1900, matriculou-se na escola preparatória e ditática de Rio Bardo, onde não permaneceu por dois anos. Em 1902 deixou a escola, solidarizando-se com alguns colegas que haviam sido expulsos por um incidente disciplinar. Foi transferido para Porto Alegre, a fim de terminar o serviço militar, onde conheceu os cadetes da escola militar de Porto Alegre Eurico Gaspar Dutra e Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Com a patente de sargento, Getúlio participou da coluna expedicionária do Sul, que se deslocou para Corumbá, em 1902, durante a disputa entre a Bolívia e o Brasil pela posse do Acre. Sua passagem pelo exército brasileiro e a origem militar, seu pai lutou na Guerra do Paraguai, seriam decisivos na formação de sua compreensão dos problemas das forças armadas, e no seu empenho em modernizá-las, equipá-las, mantê-las disciplinadas e afastá-las da política, quando chegou à presidência da República. Em 1909, elegeu-se deputado estadual pelo Partido Republicano Rio Grandense, o PRR, sendo reeleito em 1913. Renunciou ao segundo mandato de deputado estadual, pouco tempo depois de empossado, em protesto às atitudes tomadas pelo então presidente, cargo hoje intitulado governador do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, o velho Borges, nas eleições de Cachoeira do Sul. Retornou à Assembleia Legislativa Estadual, chamada, na época, Assembleia dos Representantes, em 1917, sendo novamente reeleito em 1919 e 1921. Na legislatura de 1922 a 1924, Getúlio foi líder do PRR na Assembleia dos Representantes, e, segundo o suplemento especial da revista do Globo de Agosto de 1950, na condição de líder da maioria, Getúlio se mostrou conciliador e dirimiu conflitos do PRR com a minoria do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, o qual, em 1928, tornou-se o Partido Libertador. Quando se preparava para combater a favor do governo do Estado do Rio Grande do Sul na Revolução de 1923, no interior do Estado, foi chamado para concorrer a uma cadeira de deputado federal, pelo Partido Republicano Riograndense, PRR, na vaga aberta pelo falecimento do deputado federal gaúcho Rafael Cabeda. Eleito, tornou-se líder da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro. Completou o mandato de Rafael Cabeda em 1923, e foi eleito deputado federal na legislatura de 1924 a 1926, sendo líder da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados neste período. Em 1924, apoiou o envio de tropas gaúchas ao Estado de São Paulo, em apoio ao governo de Arthur Bernardes contra a Revolta Paulista de 1924, e, em um discurso na Câmara dos Deputados, criticou os revoltosos, alegando que, já passou a época dos mutins de quartéis e das empreitadas caudilescas, venham de onde vierem. Porém, coube a Getúlio, em 1930, conceder amnistia a todos os envolvidos em movimentos revolucionários da década de 1920. A eleição para a presidência da República foi realizada no dia 1º de março de 1930, vencida por Júlio Prestes, com 1.091.709 votos contra 742.797 dados a Getúlio. A Aliança Liberal, coligação entre os partidos PRM, PL e PRR, acusou o pleito de fraude. Borges de Medeiros reconheceu a vitória de Júlio Prestes, alegando que fraude houve de ambos os lados, fraude houve de norte a sul, inclusive aqui mesmo. Getúlio obteve 100% dos votos do Rio Grande do Sul. Os partidários da Aliança Liberal continuaram indignados. O assassinato de João Pessoa acabaria por ser o estupim da Revolução de 1930 que levaria Getúlio Vargas ao poder através de um golpe militar. Getúlio Vargas convoca a Assembleia em 1933, que, em 16 de julho de 1934, promulga a nova Constituição, trazendo novidades como o voto secreto, o ensino primário obrigatório, o voto feminino e diversas leis trabalhistas. O voto secreto significou o fim do voto aberto preponderante na República Velha, quando os coronéis tinham a oportunidade de controlar os votos. A nova Constituição estabeleceu também que, após sua promulgação, o primeiro presidente seria eleito de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte. No dia seguinte à promulgação, foi realizada a eleição presidencial, na qual Vargas saiu vitorioso. O Manifesto dos Mineiros foi um documento de 1943 que marcou o início da oposição aberta ao Estado Novo, criticando abertamente o regime ditatorial daquele período. Assinado por políticos, intelectuais e empresários de Minas Gerais, exigia redemocratização e era passado, clandestinamente, de mão em mão. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas, como próprio ressalta em sua carta-testamento, renunciou ante a iminência de ser deposto por um golpe militar, sendo conduzido ao exílio na sua cidade natal, São Borja. No dia 2 de dezembro do mesmo ano, foram realizadas eleições livres para o parlamento e presidência, nas quais Getúlio seria eleito senador pela maior votação da época. Era o fim da era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular. Getúlio foi afastado do poder sem sofrer nenhuma punição, nem mesmo exílio, como o que ele próprio impusera ao presidente Washington Luiz Aldepolo. Getúlio não teve os seus direitos políticos cassados e não respondeu a qualquer processo judicial. Getúlio Vargas retirou-se para sua estância em São Borja, a estância Santos Reis, no Rio Grande do Sul. Getúlio apoiou a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, o ex-ministro da guerra, hoje comando do exército, durante todo o Estado Novo, à presidência da República. O apoio a Dutra era uma das condições negociadas para que Getúlio não fosse exilado. Algum tempo depois, Getúlio foi eleito presidente da República, como candidato do PTB, em 3 de outubro de 1950, derrotando a UDN, que tinha como candidato novamente Eduardo Gomes, e o Partido Social Democrático, que tinha como candidato, o mineiro Cristiano Machado. Muitos membros do PSD abandonaram o candidato Cristiano Machado e apoiaram Getúlio. Desse episódio é que surgiu a expressão cristianizar um candidato, que significa que um candidato foi abandonado pelo próprio partido político, como relata o jornalista Carmo Chagas em Política Arte de Minas. Getúlio tomou posse na presidência da República em 31 de de janeiro de 1951, no Palácio do Catete, sucedendo ao presidente Eurico Gaspar Dutra. O seu mandato presidencial deveria estender-se até 31 de janeiro de 1956. O ministério foi modificado duas vezes. Getúlio trouxe para o Ministério antigos aliados do tempo da Revolução de 1930, com os quais se reconciliou Góes Monteiro, Estado-Maior das Forças Armadas, Osvaldo Aranha, na Fazenda, João Neves da Fontoura e Vicente Raul, ambos nas relações exteriores, e ainda, Jurací Magalhães como primeiro presidente da Petrobras e Batista Luzardo como embaixador na Argentina. O ex-tenente de 1930, Newton Estila Gleal, foi ministro da guerra até 1953. Reconciliou-se também com José Américo de Almeida, que, na época, governava a Paraíba e que se licenciou do cargo de governador para ser ministro da Aviação e Obras Públicas a partir de junho de 1953. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, um atentado a tiros de revólver, em frente ao edifício onde residia Carlos Lacerda, em Copacabana, no Rio de Janeiro, Mato-Major Rubens Florentino Vaz, da Força Aérea Brasileira, Tfab, e Fere, no pé, Carlos Lacerda, jornalista e o futuro deputado federal e governador da Guanabara e membro da UDN, que fazia forte oposição a Getúlio. Por causa do crime da rua Tonelheiro, Getúlio foi pressionado, pela imprensa e por militares, a renunciar ou, ao menos, licenciar-se da presidência. O Manifesto dos Generais, de 22 de agosto de 1954, pede a renúncia de Getúlio. Getúlio concordou em se licenciar sob condições, que constavam da nota oficial da presidência da República divulgada naquela madrugada, deliberou o presidente Getúlio Vargas, em entrar em licença, desde que seja mantida a ordem e os poderes constituídos, e em caso contrário, persistirá inabalável no propósito de defender suas prerrogativas constitucionais, com sacrifício, se necessário, de sua própria vida. Getúlio, no final da reunião ministerial, assina um papel, que os ministros não sabiam o que era, nem ousaram perguntar. Encerrada a reunião ministerial, sobe as escadas para ir ao seu apartamento. Vira-se e despede-se do ministro da Justiça Tancredo Neves, dando a ele uma caneta a Parker 51 de ouro e diz, para o amigo certo das horas incertas. A data não poderia ser mais emblemática, e Getúlio, que se sentia massacrado pela oposição, pela República do Galeão e pela imprensa, escolheu a noite de São Bartolomeu para sua morte. Getúlio Vargas cometeu suicídio com um tiro no coração em seus aposentos no Palácio Ducatete, na madrugada de 24 de agosto de 1954. Tancredo contou a Carlos Heitor Coni em 3 de agosto de 1984, como foram os últimos minutos de Getúlio. Assumiu então a presidência da República, no dia 24 de agosto, o vice-presidente Potiguar Café Filho, da oposição a Getúlio, que nomeou uma nova equipe de ministros e deu nova orientação ao governo. Com grande comoção popular nas ruas, seu corpo foi levado para ser enterrado em sua terra natal. A família de Getúlio recusou-se a aceitar que um avião da FAB transportasse o corpo do político até o Rio Grande do Sul. A família de Getúlio também recusou as homenagens oficiais que o novo governo de Café Filho queria prestar ao ex-presidente falecido. Getúlio deixou duas notas de suicídio, uma manuscrita e outra datilografada. As quais receberam o nome de carta-testamento. Algumas frases de Getúlio Vargas. Saio da vida para entrar na história. O ideal é ainda a alma de todas as realizações. Eu sempre desconfiei muito daqueles que nunca me pediram nada. Geralmente os que sentam à mesa sem apetite são os que mais comem. Quase sempre é fácil encontrar a verdade. Difícil é, uma vez encontrada, não fugir dela.